IFA 2014, vazamento de fotos íntimas na internet, expectativa para o iPhone 6, redes sociais e comportamento humano. Este é o Canaltech especial IFA 2014, que começa agora! Essa semana o Canaltech desembarca aqui em Berlim, na Alemanha. Pelos próximos dias, este prédio aqui atrás de mim, o Messi, vai se transformar no principal palco da tecnologia mundial. Aqui serão lançados alguns dos principais produtos que chegarão ao mercado nos próximos dias. A feira acontece desde 1924, é uma das mais antigas e tradicionais da Alemanha e do mundo. Ela oferece a oportunidade para fabricantes e expositores mostrarem alguns dos seus novos produtos não só para o mercado, como também para o público em geral. Qualquer um pode entrar e experimentar os gadgets por aqui. Este ano, mais de 1.500 expositores vão ocupar 145 mil metros quadrados com várias novidades. Algumas já estão fazendo barulho por aí, como é o caso do Samsung Galaxy Note 4, que veio preocupar o topo da cadeia de seus phablets. O legal do aparelho é que ele não tem mais a cobertura de plástico, e sim uma moldura metálica que garante uma aparência mais robusta. Sem falar nas especificações, uma super bateria de 3.320 mAh, display Super AMOLED de 5,7 polegadas e resolução de 1.444 x 2.560 pixels. O processador é o Snapdragon 805, tem 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno expansível via microSD. As telas curvas em smartphones já estão sendo discutidas e mostradas há algum tempo por fabricantes, mas até agora não iam muito além de conceitos. A Samsung deu um passo além aqui na IFA com o anúncio oficial do Note Edge, que deverá vir nas cores preta e branca, e está disponível ainda neste ano. Com 5,6 polegadas e resolução de 1.440 x 2.560 pixels, o dispositivo traz uma curva suave na lateral direita do display, onde estarão disponíveis para visualização mais fácil as notificações de redes sociais e outros tipos de conteúdo para o usuário. A interação com o conteúdo da curva é independente do restante do display. A sul-coreana anunciou ainda mais um produto futurístico aqui em Berlim, o gadget de realidade virtual Gear VR. O dispositivo é resultado de uma parceria com a tecnologia da Oculus, empresa responsável pelo visor de realidade virtual Rift, e será integrado ao Galaxy Note 4, que funcionará como visor conectado ao headset. Um dos principais focos do dispositivo será na interação para games. Na parte direita do Gear VR há um painel de controle com um touchpad e opções de volume, onde é possível comandar a navegação do display. Na apresentação do dispositivo, a Samsung já mostrou alguns demos que permitem interações com objetos no cenário do game. Segundo a empresa, jogos disponíveis para o óculos Rift poderão ser portados para o Gear VR. O Sony Xperia Z2 mal chegou ao Brasil e a Sony já está aqui na IFA lançando o Xperia Z3. Isso só prova que a tecnologia tem avançado tão rápido que é necessário lançar dois novos produtos por ano. Com apenas 152 gramas, o Z3 tem um display de 5,2 polegadas e apenas 7,3 milímetros de espessura, com corpo de alumínio e frente e traseira de vidro. Ao redor do display Full HD de 1920x1080 pixels, as molduras também foram encolhidas, o que também dá a impressão de uma tela maior que a do Z2. Por dentro, o smartphone carrega o processador Qualcomm Snapdragon 801 de 2,3 GHz e vem com 4G integrado, 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. O sistema operacional é o Android 4.4 KitKat com algumas customizações da Sony. Uma das mais interessantes é a nova integração do smartphone com o PlayStation 4. Quando conectados na mesma rede Wi-Fi, o Z3 pode funcionar como uma tela comum para jogar games no console. Todo o processamento será feito pelo PS4 e a integração permite que o usuário utilize os próprios controles do videogame. A câmera é outro dos destaques do Z3. Com 20,7 megapixels, ela é otimizada para ambientes escuros e com campo de visão mais amplo. Segundo a Sony, a bateria de 3.100 mAh aguenta até dois dias de uso e conta com o novo modo Stamina, que desliga todos os recursos não utilizados para conservar o que resta de energia e assim, ainda segundo a empresa, garante até cinco dias de vida útil. A Microsoft, por sua vez, lançou três novos dispositivos Lumia, o Lumia 830, o 730 e o 735. Com os anúncios, a empresa avança em direção dos smartphones intermediários, que é uma demanda grande de usuários de mercados emergentes. O Lumia 830, como classificou a própria empresa, será seu primeiro flagship acessível e deve capitanear as vendas da empresa nesse setor. A Huawei está fazendo bonito por aqui com o Ascend Mate 7, dispositivo que continua uma das séries mais bem-sucedidas da marca e que agora entra também na dança dos sensores biométricos. Mas ao contrário das soluções da Apple e da Samsung, o leitor de impressões digitais fica na parte traseira do aparelho, logo abaixo da câmera. Isso garante um visual limpo e bastante elegante para a frente do celular, que contém apenas a tela de 6 polegadas, os sensores de proximidade, alto-falantes e a câmera, além do próprio logo da empresa. Quase não existe moldura lateral e os botões de sistema funcionam a partir do próprio display. Saindo dos smartphones e caindo no universo dos relógios inteligentes, temos o Smartwatch 3 da Sony, que vem com o Android Wear e garante compatibilidade total com os smartphones da empresa. A Smartband Talk, também da Sony, tem um diferencial de substituir a tela tradicional de LCD por um display e-ink. Com o microfone e caixa de som embutidos, é possível atender ligações e ver mensagens de texto sem tirar o celular do bolso. Além disso, o aparelho tem funções independentes de rastreamento de movimentos, como contador de passos e um acelerômetro, que mede a quantidade de exercício físico praticado todos os dias. A Asus entra na disputa dos smartwatches com o ZenWatch. A empresa parece ter trabalhado bastante no design do dispositivo usável, que simula o desenho de um relógio tradicional. O corpo dele é todo construído em aço escovado, com uma pulseira de couro e um display curvado de 2,5 polegadas. Estes são apenas alguns dos destaques que já conferimos por aqui, você encontra detalhes sobre todos eles no link aqui na sua tela. Enquanto todo mundo espera pelo lançamento do iPhone 6 no dia 9, aqui na IFA já tem fabricante mostrando mockups e capas para o novo aparelho da Apple. O fabricante garante que conseguiu as informações diretamente da Apple. e a mesma fábrica no norte. O Filipe, o proprietor, tem sido na indústria de mais de 20 anos e estamos trabalhando diretamente com a Apple e a mesma fábrica no norte. Então, como parece? O telefone parece como o iPod Touch, o mesmo telefone que foi lançado há alguns anos atrás. Então, basicamente, podemos ver com os nossos caixas extra slim, todos esses caixas são impressos na França, e eles funcionam perfeitamente com o fone. Na borda inferior temos o plugue para fone de ouvido, o carregador que já conhecemos sem nenhuma alteração, e as caixas de som. Na borda esquerda, os botões de volume e liga-desliga, e a câmera traz também o flash embutido. E é mais limpo e maior do que a outra, porque a Apple está tentando comprar mais comparações do mercado e eles querem competir com a Samsung, porque com uma grande tela, eles querem ter clientes de Samsung, os clientes que compram a Galaxy Note 2 ou Galaxy Note 3. Bom, visualmente não há muita diferença, esperamos que a empresa então apresente grandes novidades no software. A confirmação de que a Apple realmente tem algo a anunciar no dia 9 de setembro levou as ações da empresa, que já vinham sendo negociadas em alta, ao maior valor de sua história. Ao final do pregão da sexta-feira passada, os papéis da companhia estavam sendo negociados a US$ 102,50, um aumento de 0,24% e o maior preço já atingido pela empresa desde a abertura de seu capital na bolsa americana. A euforia, claro, tem a ver com a provável e iminente revelação do iPhone 6. Mas a grande questão agora é o que vai acontecer após o anúncio do novo aparelho. Além do iPhone 6, que deve vir em duas versões com diferentes tamanhos de tela, a expectativa é que a Apple anuncie também o iWatch, sua entrada no mundo das tecnologias vestíveis e também um meio de pagamento próprio, que vai utilizar o banco de dados da Apple App Store para permitir que os usuários realizem transações pelo celular, utilizando o sistema NFC. A manutenção da alta, ou então uma venda em massa de ações no dia seguinte ao anúncio, vai depender de como as novidades soarem para o mercado. Por um lado, temos a expectativa de inovações e novidades, como normalmente acontece quando se fala em Apple. Por outro, a concorrência cada vez mais acirrada de competidores capazes de colocar modelos mais rapidamente no mercado pode acabar fazendo com que as novidades sonhem como notícia velha, levando a uma descrença. Os vários rumores dão uma bela ideia de como tudo vai caminhar no evento da próxima semana. Já tem até vídeo na internet do suposto aparelho sendo desmontado, peça por peça, e até comparando o novo modelo com seu antecessor. Você pode ver o vídeo na íntegra, acessando o link que aparece na sua tela. Agora saindo um pouco da IFA dando uma volta ao mundo, uma das principais notícias da semana foi a divulgação de fotos íntimas de celebridades. A Apple confirma o ataque, mas nega brechas de segurança no iCloud. No domingo, o suposto hacker publicou na web fotos de várias personalidades femininas de Hollywood, em que elas aparecem nuas. Entre as vítimas está a vencedora do Oscar, Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst, a modelo internacional Kate Upton e as cantoras Rihanna, Avril Lavigne, Selena Gomez e Ariana Grande. A Apple divulgou o comunicado oficial sobre a situação, dizendo que os ataques às celebridades aconteceram de forma direcionada. Segundo a empresa, o objetivo primário era comprometer os nomes de usuário, senhas e perguntas de segurança das famosas que foram vítimas do golpe. Ou seja, a Apple confirmou que não há nenhuma falha de segurança no iCloud, nem no aplicativo Find My iPhone, apontado por alguns veículos como a porta de entrada do hacker para acessar as fotos pessoais das celebridades. Aqui no Brasil, o caso do tipo que mais chamou a atenção foi o de Carolina Dickman, que também teve fotos íntimas publicadas na internet. O episódio deu origem a uma lei que leva o mesmo nome da atriz, lei esta que foi sancionada em dezembro de 2012 e entrou em vigor em abril de 2013. A medida torna crime a invasão de aparelhos eletrônicos. Para se proteger contra esse tipo de ataque, a recomendação é sempre a mesma. Sempre use senhas seguras e habilite a verificação de duas etapas. Você pode saber como fazer isso no link que aparece na sua tela. A nova sede da Apple que está sendo construída na Califórnia está gerando muita curiosidade no mundo todo, principalmente porque a construção está toda cercada. Mas um drone conseguiu furar esse bloqueio e fez algumas imagens. O novo campus da Apple é um dos projetos mais ambiciosos da engenharia e promete chamar atenção não apenas pelo tamanho, mas também pelo design, já que o formato do prédio lembrará o de uma nave espacial. Nos últimos meses, poucas imagens foram divulgadas sobre o andamento das obras no local e ainda assim revelaram que o terreno ocupa uma área enorme da cidade de Cupertino. Como você pode ver no vídeo, ainda não há nenhuma parede ou estrutura sólida erguidas, mas o formato circular já está aparentemente pronto para receber os inúmeros prédios que ficarão no local, incluindo a fundação e o estacionamento subterrâneo. Olhando assim, a primeira vista não parece muito grande, mas não se engane. O complexo vai ocupar uma área de 260 mil metros quadrados. Inclusive, a companhia participou de várias reuniões com a prefeitura de Cupertino para discutir os impactos que o Apple Campus 2 trará para o município. O vídeo completo você assiste clicando no link aqui na sua tela. Uma pesquisa recente, um pouco controversa, mostrou que o que as pessoas postam nas redes sociais podem influenciar no comportamento delas. Agora, um outro estudo complementar a esse mostra que as redes sociais também influenciam na satisfação pessoal. Fábio Sabatini, da Universidade Sapienza de Roma, e Francesco Saratino, da Estatec, agência de estatísticas do governo de Luxemburgo, chegaram a uma interessante conclusão com base em dados adquiridos em uma enorme pesquisa realizada na Itália, com cerca de 50 mil entrevistados. Essa pesquisa pediu aos participantes que informassem qual o nível de satisfação de suas vidas, como encontram os amigos com frequência, se confiam nas pessoas e o que costumam fazer na internet. Com base nessas informações, a dupla de pesquisadores obteve um resultado que mostra que as pessoas tendem a sentir-se mais satisfeitas com suas vidas e confiar mais nas pessoas quando elas se encontram com amigos pessoalmente. Obviamente, isso não é algo que se possa fazer por meio da internet, mas deixou claro que aqueles que gastam muito tempo nas redes sociais são mais inclinados a serem desconfiados em relação a outras pessoas. Sabatini e Saratino culpam a discriminação e discurso de ódio muitas vezes presentes na internet. Isso traz mais desconfiança aos usuários de mídias sociais. Ao todo, o estudo reforça o conceito global das redes, que, mesmo mantendo as pessoas conectadas, contribui significativamente para um comportamento de vida mais negativo. Desde a semana passada, usuários do Netflix têm uma nova opção. Agora eles podem enviar e receber sugestões de filmes diretamente de seus amigos e familiares. A novidade foi lançada mundialmente na sexta-feira passada e foi disponibilizada automaticamente para todos, sem a necessidade de atualização manual até mesmo nos dispositivos móveis. A partir de agora, os usuários do serviço podem enviar essas recomendações para seus amigos que têm a conta na plataforma conectada ao Facebook. Quando o usuário terminar de assistir um filme ou um show, ele vai visualizar uma mensagem perguntando se gostaria de enviá-lo como sugestão para algum amigo. Caso o recurso seja utilizado, o amigo irá visualizar a recomendação quando iniciar uma nova sessão no serviço. A mensagem é exibida numa notificação na tela inicial, junto com uma mensagem pessoal do remetente. Importante lembrar que eles precisam ser amigos no Facebook para dividir esses conteúdos. O amigo que receber a sugestão também poderá enviar um feedback após assistir o conteúdo e dizer se gostou ou não da recomendação. O novo recurso está disponível para acesso via navegador, iPhone, iPad e consoles. A versão para Android deve chegar no final deste ano. Está na moda sempre foi desejo dos adolescentes. Mas agora uma nova pesquisa mostra que cada vez mais jovens dão mais importância a seus smartphones do que a qualquer peça de roupa. De acordo com uma reportagem do New York Times, essa tendência é uma ameaça preocupante para o varejo de roupas norte-americano nesta temporada de volta às aulas. Os jovens, obcecados por tecnologia, certamente irão desistir de comprar o jeans do momento para poder ter o mais novo smartphone do mercado. O que antes era um diferencial social marcado pela maneira de vestir e dos acessórios que compunham o visual, hoje foi substituído pela última geração dos aparelhos portáteis. O que mais preocupa o varejo de roupas é que essa preferência ganhou também as garotas. E eram elas quem geralmente davam maior atenção ao seu estilo na hora de comprar uma roupa e, consequentemente, eram mais consumistas nesse sentido. De acordo com o NPD Group, o setor de varejo de roupas voltado para os adolescentes, que representa 15% de todo o comércio de roupas, vive uma profunda crise devido à queda nas vendas nos últimos trimestres. As empresas que possuem foco apenas neste setor têm tentado, muitas vezes em vão, atrair os adolescentes para o que tem de mais novo e estiloso na indústria da moda. Depois de muitos anos de forte crescimento, a porcentagem de dinheiro que os jovens gastam com aparelhos eletrônicos se estabilizou em torno de 8% ou 9%. Porém, a tecnologia tem mostrado que influencia de maneira indireta outros hábitos dos jovens, por exemplo, a alimentação. Quando perguntados aos jovens por que estão mais ligados a ambientes de restaurantes do que em épocas anteriores, a resposta é quase sempre a mesma, por causa da rede Wi-Fi gratuita que eles oferecem. E o Canaltech News dessa semana fica por aqui, mas no nosso site tem muito mais conteúdo inédito e exclusivo para você. Oito dicas para brilhar em sua entrevista de emprego. Fomos a Manaus conhecer a fábrica da Samsung e conversamos com a equipe de desenvolvimento da empresa. Motorola apresenta o novo Moto X e também o Moto G2, e eles já estão à venda no Brasil. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube, todos os dias tem vídeo novo para você. Tem também nossa newsletter. Todos os dias a gente manda um e-mail com as principais notícias do mundo da tecnologia. É só entrar no nosso site e se cadastrar. Sexta que vem eu volto com mais um Canaltech News. Tchau!